Olá, crianças! Tia Aninha, hoje trouxe um convidado especial, o meu filho Andrei! Olá, crianças! Andrei gosta muito de brincar, né, Andrei? Eu gosto, tem muito. Por isso que a Tia Aninha convidou ele pra gente brincar hoje juntos. Para essa brincadeira, nós vamos precisar de dois copos de plástico. Mostra aí, Andrei, esses copos. Tem até carinha feliz, ó. Olha aí, carinha feliz. Tia Aninha não tem copo de plástico aqui em casa, então você usa copo de requeijão, ó, também pode usar copo de requeijão, pode usar os potinhos de tinta seco, né, Andrei? Isso mesmo. O importante é brincar? Tá, e se divertir. Se divertir, olha aí. Ah, e quem gostou da história cantada que Tia Aninha e Tia Célia contou? Quem gostou? Você gostou, Andrei? Eu gostei. Bem animada, né? Tia Célia estava de borboleta e Tia Aninha estava de quê? Sapinho, olha, Tia ainda está de sapinho. Então, vamos brincar? Essa brincadeira nós vamos trabalhar a coordenação motora, a tensão, a concentração e o ritmo, principalmente o ritmo. Eu achei que cantar. Você sabe cantar, Andrei? Eu sei cantar. Vou até chorar a voz. Então, vamos cantar a música da borboletinha. Andrei, vamos usar seus copos, vamos. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma vez pra ensaiar, né, pra ensinar vocês e depois a gente vai fazer valendo, tá certo? Certo. Você vai acertar? Eu vou acertar. Preste atenção. Vamos lá, cantando. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de pedro e nariz e pica pau, pau, pau. Aprenderam? Só troca na hora de poti, poti. Combinado? Vamos de novo. Preste atenção e tem que cantar. Vamos? Bora. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de pedro e nariz e pica pau, pau, pau. Êêêêêê! Você gostou? Eu gostei. Eu também gostei. Muito legal, bem divertido. Então chama a família e brinca. Que vai precisar de dois copos descartáveis E duas pessoas, tá bom? A mamãe, o papai, o irmãozinho O importante é se divertir Um beijo, espero que vocês tenham gostado Porque eu amei, você Andrei Eu também Tchau Tchau crianças